A CIDADE NO BRASIL O amor é o coração dos homens, é Cristo na terra, o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a vontade dos homens, o trabalho que os mestres conhecem e servem, o centro a que chamamos a raça dos homens, que se realizem no plano de amor em dois, em que Ele pede a porta onde mora o mal. O ponto de luz na mente de Deus, tua luz na mente dos homens, é a luz dessa terra. O ponto de luz na mente dos homens, é Cristo na terra, o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a vontade dos homens, o centro a que chamamos a raça dos homens, que se realizem no plano de amor em dois, em que Ele pede a porta onde mora o mal. O ponto de luz na mente dos homens, é a luz dessa terra. O ponto de luz na mente dos homens, é a luz dessa terra.